Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês, gente, a quinta e a última estrela desse tendel aqui, gente. Assim, dessa encomenda, né, gente? Esse tendel tá cansado de ver tapete estrela aí já, né? Então, gente, essa Vânia aqui, olha essa maravilha, gente, como ficou linda. Gente, acho que em toda a minha vida que eu fiz tapete estrela, essa cor aqui foi que eu mais vendi, gente. Olha, eu não sei nem contar pra vocês, gente, quanto tapete estrela eu fiz nessa cor aqui, olha. Que coisa mais linda, gente. O vermelho, gente, né, não tem como errar. Ele é lindo, maravilhoso, olha que coisa mais linda. Então, gente, essa aqui, gente, é o quinto e último tapete estrela aqui do Takato pra revenda, né? Dessa minha cliente, né, gente? Logo, logo, vocês vão ver aí, gente, que eu vou trazer outros tapetes estrela pra vocês, tá bom? E eu vou intercalando aí, gente, com outras encomendas também, certo? Então, gente, tapete avulso, gente, se você gostou do tapete, quer encomendar, né? Esse tapete aqui é um tapete médio, tá? É de 95cm a 1m, tá bom? Aproximadamente, né? E ele custa, gente, R$120,00 mais o frete. Ah, Vânia, mas eu gostei, quer comprar no Takado, né? Então, gente, são cinco tapetes por R$400,00 mais o frete. Ele vai sair, gente, aí, na base de R$80,00 cada um mais o frete. Um preço bacana, gente, dá pra comprar no Takado, pra revender, né? Ou pra deixar sua casa aí, gente, toda cheia de estrela. Olha que coisa mais linda, né? Então, vamos lá, gente. Isso aqui, gente, eu fiz a florzinha passona amarela. Usei aqui, gente, um verde tipo floresta, tá? Usei aqui, gente, uma carreirinha de cru, uma carreira de laranja, uma carreira de vermelho. Duas carreiras, gente, no bordô e o bico tombadinho também no bordô. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. O tapete estrela, gente, é um tapete estrela que é um pouco trabalhoso pra fazer, né? A gente começa de fora pra dentro pra gente fechando o tapete. E como tem muita mudança de cores, gente, né? Tem bastante arremate, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu não vou falar pra vocês, não, que é um tapetinho facinho de fazer, não. Ele é meio trabalhoso. Só que assim, gente, quanto mais grande o tapete, mais bonito ele fica, né? Quanto mais cor você usar neles, né, tons sobre tons, mais bonito ele vai ficar, né? Então, gente, esses daqui são tapetes tamanho médio, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou, quer encomendar só um pra você, ou quer pôr tacada revenda, vocês me chamem no WhatsApp e mandam um oi pra mim, tá bom? Então, gente, agora eu vou passar, aqui tem 95 centímetros, já vou pesar esse tapete pra vocês, né? E isso eu vou pedir pra vocês aí, gente, deixe seu like, deixe seu comentário, puder compartilha pras amigas aí, ó, gente. Se quiser, pode bater print também, gente, olha que lindeza. Pra vocês aí, né? Tem inspiração de cores aí. Eu acho que essa remessa aqui, gente, do tapete estrela, tem muitas cores aí pra vocês, né, fazer combinações pra outros tipos de tapete também, jogos de banheiro, jogos de cozinha, né? Então, é isso, vocês vão animar bastante aí, gente, né, com as combinações de cores. E pra você ainda, gente, que não participou da hashtag meu tendel, né, que é você gravar, gente, aí um pedacinho aí, né, do teu cantinho, gente, aonde você guarda tuas linhas, aonde você crocheta. Não é importante, gente, não é interessante, né, não é que não seja interessante, né, você pode ter um barbante, dois barbantes, mil barbantes, né, mostrar um cantinho todo organizado, como mostrar um cantinho todo desorganizado, né, o meu tem uma semana e tá organizado, gente, a outra semana e tá um tendel, né? E eu sempre coloco aí, gente, né, o meu nome do meu ateliê como tendel aí de forma carinhosa, né? Porque um dia tá tudo bagunçado, outro dia tá tudo organizado e vira um tendel tudo isso, né? Então, a gente só é, um chama de puxadinho, outro chama de cafofo, cada um chama do jeito que achar melhor, tá? Mas se você quiser participar, fazer uma gravação aí, né, do teu cantinho e mandar pra mim, aí a gente faz aqui a edição, aí eu gravo falando aqui do seu tendel, tá? Porque os meus, gente, vocês sempre estão cansados de enxergar aí e semana que vem, gente, eu vou fazer uma nova gravação do meu novo tendel, gente, que cada dia que lá tá uma bagunça, mas vou vir mostrar pra vocês, pra vocês lembrar do que eu tô falando, tá bom? Agora, gente, eu vou pesar essa lindeza aqui, gente, que vai pra São Paulo, pra minha cliente, né? Essa coisa mais linda aqui, gente, e já volto com vocês. Aqui, gente, tá na balança, vamos zerar ela aqui, pra mim colocar aqui, gente, o meu tapete estrela. Vamos ver, gente, quantas gramas vai dar ele. 763, 64 gramas, gente, olha, o tapete na cor vermelho com bordô, tá? Então, gente, é isso, essa aqui, gente, foi a saga aí do tapete estrela, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa, gente, chame o meu no WhatsApp aí, tá bom? E é isso, gente, que Deus abençoe, gente, cada um de vocês, vamos que vamos, até! Tchau!